A primeira coisa que você precisa saber sobre osteoartrite são os nomes corretos. É muito importante dar nome aos bois e a gente saber direitinho do que a gente está falando. Osteoartrite é o termo médico correto que define hoje o que a maioria das pessoas chama de artrose no dia a dia. Portanto, sempre que você ouvir falar em osteoartrite de quadril, osteoartrite de joelho, na prática, na forma que as pessoas falam no dia a dia, a gente na verdade está falando de artrose de quadril ou artrose de joelho. Então grava bem essa informação que é a primeira coisa importante que eu quero te passar nesse vídeo. Osteoartrite e artrose são a mesma coisa, a mesma doença. A segunda coisa que você precisa saber é que artrose ou osteoartrite não é a mesma coisa que artrite reumatoide. São doenças com processos diferentes. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre artrite reumatoide. Eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada depois. E já que são doenças diferentes, a terceira coisa que eu quero te contar é o que é artrose. De novo, artrose é a mesma coisa que o osteoartrite. O osteoartrite é o termo médico correto, mas as pessoas em geral falam e conhecem por artrose. Como aqui no canal eu não falo para médicos, o meu objetivo é conversar com você e com as pessoas em geral que têm interesses por assuntos médicos, eu sempre procuro usar uma linguagem que as pessoas compreendem. Dito isso, a artrose é uma doença que se caracteriza pelo desgaste das cartilagens que existem nas nossas articulações, nas nossas juntas. Esse desgaste leva muitas vezes a alterações nos ossos também. Você já vai entender bem o que eu estou falando. Olha aqui na tela essa imagem que eu separei de uma parte da suspensão de um carro. Aqui nessa imagem, a gente observa que existem entre as peças, molas, buchas, amortecedores, e a função deles é absorver o impacto e evitar o contato direto entre duas peças de metal. Imagina como seria sem essa mola que a gente vê aqui. Uma peça batendo direto na outra quando o carro passa num buraco, com certeza a durabilidade das peças seria bem pequena. Rapidinho elas iam estragar, você não acha? Agora olha essa imagem aqui. Aqui desse lado, a gente vê um joelho saudável. Essa estrutura cinza que a gente vê aqui é a cartilagem articular. Ela tem uma função de proteger a articulação. Absorver os impactos. Evitar o contato direto de um osso com o outro. Quando a gente tem um desgaste dessa cartilagem, acontece isso que a gente está vendo aqui desse lado. Esse é um joelho com artrose. A cartilagem sofreu um processo de degeneração e por isso ela já não desempenha sua função de forma plena. Isso faz com que aconteça uma redução dos espaços entre os ossos. Eles podem se tocar e isso vai machucando a região. Vai desenvolvendo um processo inflamatório na região. Por isso, osteoartrite. E vai criando alterações nos ossos. Os chamados osteófitos. Lá na coluna, esses osteófitos têm um nome bem familiar pra você. São os chamados bicos de papagaio. Você gostou dessa explicação sobre o desgaste da cartilagem e desse paralelo que eu fiz com a suspensão do carro? Fica mais fácil de entender, né? Pois esse é o principal objetivo aqui do Médico Pra Toda Vida. Falar sobre assuntos médicos na sua linguagem. De forma que você entenda. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim porque é importante pra fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Aproveita também pra se inscrever, se ainda não for inscrito, e clicar no sininho pra ativar as notificações. Faz isso porque agora a gente vai falar sobre a quarta coisa que eu quero te contar sobre a artrose. A artrose é a doença reumática mais frequente entre todos os reumatismos. E ela também, da mesma forma que a artrite reumatoide, é mais comum nas mulheres. Mas existem algumas diferenças entre as articulações. Nas mulheres é mais comum a artrose de mãos e joelhos. Já nos homens é mais comum a artrose da articulação coxo-femural, entre a cabeça do fêmur e o osso da bacia. A quinta coisa que você precisa saber sobre osteoartrite são as causas. Durante muito tempo se entendia que esse desgaste da cartilagem articular, esse desgaste das juntas, fosse uma coisa somente ligada diretamente ao envelhecimento. Isso até ocorre e é verdade. A idade é um importante fator de risco. É fácil de entender, né? Quanto mais tempo passa, maior a chance de haver desgaste nessas articulações, principalmente nessas que suportam bastante peso e impacto. Dá até pra fazer um novo paralelo lá com a suspensão do carro. Quanto mais tempo de uso tem as molas, as buchas, os amortecedores, maior a chance dessas peças estragarem. Elas têm um tempo de vida. Mas a idade não é o único fator. Hoje a gente sabe que a obesidade tem um importante papel na artrose, principalmente dos joelhos. A falta de atividade física e principalmente de reforço muscular também é um fator relacionado. É muito importante uma estrutura muscular forte pra dar maior estabilidade pras articulações. Por outro lado, eu tenho que ressaltar que atividades esportivas de alto impacto podem contribuir pro desenvolvimento de artrose no futuro. Por isso é muito importante que a pessoa que faça essas atividades procure fazer também um bom reforço muscular. Existe também uma associação de artrose com diabetes, com histórico de trauma nas articulações. Bateu, quebrou em determinado momento da vida, pois esse local pode vir a apresentar artrose. E tem também um aspecto relacionado com maior predisposição genética. Por isso é importante você saber se tem algum histórico de artrose na família. A sexta coisa importante de você saber sobre artrose é como que ela se manifesta. E aqui não tenha dúvidas. O principal sintoma da artrose é a dor. Dor nas articulações que estiverem afetadas. Pode ser mão, joelho, quadril, coluna, mas a dor é o principal sintoma. E é uma dor que piora com o esforço físico e tende a aliviar com repouso. Mas se você ficar parado muito tempo, ela vai piorar. Pensa numa viagem que você fica muito tempo na mesma posição. A dor vai piorando. E essa dor não tem a ver com a cartilagem desgastada. Não. A cartilagem não tem enervação. Por isso a cartilagem em si não dói. A dor tem a ver com a intensidade do processo inflamatório que esse desgaste gerou na articulação, na junta que está doente. E a última coisa que eu quero te falar nesse vídeo, e que você precisa saber sobre artrose, é o que fazer para evitar ou aliviar o quadro sem passar pela prescrição de medicamentos. A parte de medicamentos deve ser sempre vista de forma individual. Cada pessoa com seu médico, e ele vai avaliar e indicar a prescrição para você. Mas antes dos medicamentos, vem o tratamento não medicamentoso. E esse tratamento envolve algumas coisas importantes. Redução do peso. A gente já conversou aqui que a obesidade e o excesso de peso está ligado a maior risco de artrose. Por isso eu te digo que reduzir o peso é fundamental. Quando você estiver num quadro agudo de dor, fazer repouso é uma coisa que vai te ajudar a aliviar o sintoma. O reforço muscular. Por mais que possa parecer difícil para a pessoa com artrose, mas o fortalecimento da musculatura em torno da junta afetada melhora o sintoma de dor, diminui o atrito entre os ossos e aumenta a amplitude do movimento. E é sempre bom uma orientação profissional para isso. Não se deve simplesmente fazer exercícios físicos, mas sim os exercícios corretos para esse fortalecimento muscular. De forma geral, exercícios na água, como hidroginástica ou natação, ou também bicicleta, são bem tolerados, trazendo uma atividade para a articulação, e essa atividade fará muito bem para a saúde dessa junta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você gosta. Aqui do lado, eu vou deixar o link para o vídeo em que eu falo sobre a artrite reumatoide, que é outra doença reumática que a gente precisa conhecer e ficar bastante atento. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família, e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.